Eu disse pra ter cuidado, cuidado Ai, é que ela tá pesada Ai, para de reclamar Ai, me ajuda aqui com a minha mala, linda Ah, tá aí com que mão? Ai, meu Deus, ainda tem a televisão, linda Não, linda Vem logo Não, não se preocupe, eu vou dar uma chegada lá Tá bom Não reclama Que isso? Mas você tá cego, é? Por que você não olha por onde anda? Foi mal, foi sem querer Ah, foi sem querer, foi sem querer Você derrubou todas as mercadorias que eu vendo São todas novinhas Foi sem querer Não me interessa, vai, anda Agora me ajuda pelo menos a recolher E arruma como estava Ai, eu não acredito, minha ferramenta de trabalho Você não tem cérebro, não? Já não posso continuar resistindo a essa sensação estranha Eu prefiro deixarte partir que ser tu prisioneiro E não vai para lá, dizendo que ser la dueña de meus sentimentos Não, não vai para lá, dizendo que me has roubado o coração E não me queda nada mais Não, não vai para lá, dizendo que me has roubado o coração Amém